E com vocês, na tardezinha Um runezinho bem da hora só pra relaxar A tardezinha pela honra namorando o mar Naquele pique, picadilha, zona azul A minha lupa é da cor do céu azul E de repente ela invadiu o meu olhar Olha, ela batendo chinelinho Bate palma pra tirar areia E eu de poupera na calçada Sem saber se é uma sereia Bateu na veia Olha, que bronzeado maravilha Vem na minha que eu já tô na tua Esse brilhinho douradinho Na pegada do banho de lua Quase nua Essa gotinha de suor no teu corpo escorrendo Derretendo, derretendo Essa marquinha de biquíni bem insinuante É delirante, delirante Essa gotinha de suor no teu corpo escorrendo Derretendo, derretendo Essa marquinha de biquíni bem insinuante É delirante, delirante O rolexinho vem da hora só pra relaxar É... A tardezinha pela honra namorando mais Naquele pico, picadilha, zona sul A minha lupa é da cor do céu azul E tem repente ela invade o meu olhar Olha, ela batendo chinelinho, bate palma pra tirar areia Eu de bobeira na calçada sem saber se é uma sereia Bateu na veia Olha, que bronzeado, maravilha, vem na minha que eu já tô na curva Esse pelinho douradinho na pegada continua Com a sinula Vai, tardezinha Derretendo, derretendo Essa marquinha de biquíni bem sinuante, é delirante, delirante Essa gotinha de suor no teu corpo escorrendo Essa marquinha de biquíni bem sinuante, é delirante, delirante Lele, lele, lele Lele, lele, lele Lele, lele, lele Tome, titled, Unda lele Lele, lele, lele A CIDADE NO BRASIL